Fala galera, beleza? Aqui é o Trio de Demostris. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te falar quem foi o primeiro campeão do absoluto faixa preta no campeonato oficial de Jiu-Jitsu. Então, se você gostou do tema desse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e também me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, está aqui na descrição. Certo? Então, bora para o vídeo. O primeiro, assim, porque naquele tempo os campeonatos de Jiu-Jitsu ainda eram muito escassos, anos 70, 60. Pessoal, o primeiro campeão absoluto de uma competição oficial de Jiu-Jitsu foi Rolls Grace. Pra quem não conhece, se você conhece realmente a história do Jiu-Jitsu, você conhece. Ele é o filho de Carlos Grace, o criador do Jiu-Jitsu. E, assim, ele é filho de Carlos, mas foi criado por Hélio. O Carlos deu de presente, entre aspas, um filho pra Hélio Grace. E o Rolls, pra quem conhece ele, ele já formou vários campeões no mundo de Jiu-Jitsu. Maurição, pai do Roger Grace, Romero Jacaré, Malibu, Hillion Grace. Só cara foda, ele só formou cara bom. O Rolls Grace, pessoal, ele acabou falecendo com 31 anos de idade, no acidente de Asa Delta, Rio de Janeiro. Mas ele começou a treinar aos 12 anos de idade, ajudando o Hélio Grace na academia. E acabou que, tipo, o pessoal viu que ele realmente era um prodígio do Jiu-Jitsu. E aos 16 anos ele já era faixa preta. E o diferencial dele é que, tipo, ele já, antes de 18 anos, ele já falava fluentemente inglês. Já tinha viajado pra Europa, pro exterior. Tinha um ramo de conhecimento fora da arte marcial. Pô, também pra quem sabe, ele já treinou judô, treinou sambô, wrestling. Foi campeão para-americano de wrestling. Então, tudo que é esporte, que ajudava o Jiu-Jitsu, ele tava fazendo. E também pra quem realmente conhece ele, ele era um grande entusiasta das competições. Ele incentivava muito até as competições de Jiu-Jitsu. Até que nos anos 70, mais precisamente em 1973, foi realizado o primeiro campeonato oficial de Jiu-Jitsu. Que foi feito no estado de Guanabara. O primeiro torneio oficial de Jiu-Jitsu foi feito no estado de Guanabara. E reuniu várias academias de Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Então, várias academias juntaram pra esse campeonato de Jiu-Jitsu. Mas o que eu falei no começo. E nesse campeonato, o Rolls foi o primeiro a ser campeão absoluto. Na faixa preta, né? Teve o campeonato e tudo. E ela acabou chegando na final. E lutou contra o casca grossa, Maurício Rubi. E venceu ele na decisão do árbitro. Então, pessoal, eu só queria trazer pra vocês esse vídeo. E foi um vídeo curto, não tão longo. Mas eu queria trazer pra vocês. Porque, tipo, vocês veem os absolutos hoje em dia, os mundiais. Mas nunca se perguntam, pô, quem foi o primeiro campeão do absoluto, faixa preta, no campeonato de Jiu-Jitsu oficial. Então, eu trouxe pra vocês aí. Foi o Rolls Grace. Que se você sair do Jiu-Jitsu, pô, 99% das pessoas conhecem. O cara realmente era uma lenda. Acabou falecendo cedo. Mas se não tivesse ido, pô, com certeza o Jiu-Jitsu estaria bem mais evoluído hoje em dia. Porque era um cara que tinha uma visão. Todo mundo falava isso dele. Dizendo, não, pô, ele tem uma visão muito à frente do tempo dele. E, pô, naquele tempo, ele já treinava, entre aspas, as artes marciais mistas. Por quê? Porque ele mesclava, igual eu falei antes. O judô, o sambô, o wrestling com o Jiu-Jitsu. E também o boxe que ele treinava. Então, ele juntou isso tudo e era destaque dos valetudos que eu tinha naquela época. Tipo, a maioria das alunos que ele lutava, ele ganhava. Porque o cara era realmente acima da média. Ele tinha uma visão muito à frente do tempo dele. Já estava fazendo academias que, pô, nos anos 70, a academia com a estrutura que tem a academia hoje em dia, nos anos 2000. Então, o cara realmente tinha uma noção muito, muito grande. Era um visionário. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando, se inscreva no canal aí e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Também me segue nas redes sociais aqui embaixo. Instagram e Facebook. Está tudo aqui na descrição. Só é acessar lá e conferir. No Instagram eu posto muita coisa do dia a dia aqui dos meus treinos. Aqui do canal também, bastidores. Então, se você quer ficar por dentro, só é me seguir lá e acompanhar. Beleza? Então, tamo junto. Oss!